Olá pessoal, vou fazer uma receita para vocês hoje de Dry Hub E aí eu vou mostrar para vocês aí os ingredientes Vou usar orégano, duas colheres de rasa de orégano Quatro colheres de sopa de sal grosso Açúcar mascavo também é quatro colheres Vou usar loura em pó, fumaça líquida, uma colher rasa de cada Aqui eu coloquei pimenta chili e pimenta do reino É só uma pitadinha, porque é muito ardente para a gente aqui que é brasileiro Porque nos Estados Unidos eles usam uma parte igual de sal e açúcar Aqui eu coloquei um pouco de cuminho, também é uma pitada Aqui cebola, três colheres de sopa Aqui duas colheres de sopa de alho em pó E aqui três colheres de páprica doce Bem cheia Agora é só misturar eles todos Todos os temperos aqui Dry Hub é uma mistura seca de tempero Eu botei o sal grosso porque ele tem menos química do que o sal comum que a gente usa diariamente E agora eu vou bater no liquidificador essa mistura Para melhorar a situação do sal grosso Para não ficar muito agressivo E está pronto o Dye Hub Daí vocês podem usar em carne de porco Temperar aí de acordo com o gosto de cada um Alguns momentos depois Então já terminei de bater Vou mostrar para vocês aqui Às vezes fica alguma coisinha Mas é isso aí Aí Isso aí está pronto Agora é só Aproveitar no churrasco Tempero rende bastante E está pronto o nosso tempero Eu não fiz muito hoje Mas é só para mostrar para vocês aí E aí vocês usam a criatividade Ok Se vocês não são inscritos Se inscrevam Deixe o seu like aí E nos ajude aí Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí